Sequestrando Eiichiro Oda Ah, para de esmungar O que você quer? Você quer dinheiro? Eu tenho dinheiro Dinheiro não vai me trazer o que eu quero Então o que você quer? O que eu quero? Eu quero o Ace de volta Peraí, como é que é? Tanto personagem pra você matar, por que eu tinha que ser o meu favorito? Ah, é que eu tinha que matar alguém próximo pra enriquecer o roteiro E nada mais próximo que o irmão, né? Mas o Sabu já tava morto, já tinha levado o irmão Aliás, você não levou um só, né? Você levou dois Dois? Como assim? O Boninho, o Bojan, o Boncley, a Lenta O nosso salvador, você levou ali também Eu acho que você tá fazendo drama, tá? Nem é pra tanto Não é pra tanto, né? Você ia gostar se eu matasse sua família? Porque pra mim o sentimento é igual Olha, eu só quero ir pra casa, tá? Se eu te disser qual é o final de One Piece, você me solta Mas meu filho, eu tô esperando isso minha vida inteira Você acha que eu tenho pressa? Eu quero ter um filho que ainda tenha mais 20 anos Pra mim assistir com ele, acompanhar essa jornada linda Até descobrir o que é One Piece Então o que eu tenho que fazer pra você me soltar? Só me promete uma coisa Que quando o Luffy encontrar One Piece, One Piece não seja os amigos até aqui E aí? E aí?